Hoje eu irei sobreviver em um bloco junto com os Power Rangers! E a nossa função é aumentar a nossa ilha e construir a nossa casinha! Hoje é dia de um bloco junto com os meus amigos Power Rangers! Eba! Eba! Eba os Power Rangers! Eita, se acalma aí, o Verdão, toma cuidado! Eu tô animado, vamos, vamos que eu tô animado! Ah é? Então sai do meu lado! Eita! Já foi! Já começou assim! Olha galera, então hoje o nosso objetivo é tentar sobreviver aqui em apenas um bloco junto com os Power Rangers! Então, seguinte, Ranger Rosa, Ranger Dourado e Ranger Verde, o nosso objetivo aqui também é aumentar a nossa ilha e construir a nossa casinha! Então, seguinte, podem quebrar, quem vai ficar responsável por quebrar... Eu vou quebrar isso aqui! Ah, tá bom! Então o Ranger Dourado vai ficar responsável por quebrar os blocos lá embaixo e a Ranger Rosa vai ficar responsável por averiguar como que está o Void! Com licença, eu acho que vocês estavam precisando de um reforço, então eu resolvi aparecer aqui também! Não, a gente não precisa de você também, ô Verdão! Pera aí, pera aí, pera aí! Ah, eu sou uma cor importante no alfabeto! Ah, ô galera! Eu, hein! Eu, hein! Vocês estão muito me encontrando! Ih, achei mais bloco aqui, olha o tanto! Ih, rapaz, vambora! Ai, eu acabei de chegar e já sou tratado desse jeito! Ih, Ranger Azul! O que você estava fazendo? O que você estava fazendo e você não estava aqui no começo? É que eu estava numa festa de aniversário, eu não podia vir antes! Numa festa de aniversário? É! Eu consegui! Aí tem aqueles docinhos gostosos que a gente fica comendo sem parar, sabe? Eu estava degustando, né? O que você está fazendo pra gente? Aquela bola de futebol de chocolate! Hum, aquele lá tem gosto de cocô! Ah, você sabe, você está ligado, Espírito! Tem gosto de cocô! Aham! Que? Ué, se cocô tem gosto daquilo ali, por favor, comecem a fazer cocô aí, por favor! Aí, ó, galera, nasceu o primo do Speed aqui, ó, igualzinho ele, ó! Ah! Isso é idêntico! Ah! Vai pra lá! Vai pra lá! Speed, calma, calma! Vai pra lá! Vai pra lá! Ah! Não, eu não fiz nada! Não, Speed! Speed! Ai, muito bem, galera! Então, enquanto os Rangers vão voltando, eu quero pedir pra vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção, ok? Agora, ô Ranger Dourado, pode ir quebrando muito o bloco aí, ó, mas os meus blocos já acabaram, hein? Ai, eu tô tentando, mas a Ranger Rosa tá pegando todos! É mesmo, hein? Ele tá ajudando! Aham! Aqui, ó! Nós estamos de olho em você, Ranger Rosa! Aqui, ó, o bloco que eu peguei! Ranger Rosa! Agila! Agila pra passar na cara! Ranger Rosa, você pode vir aqui? Eu preciso fazer uma confissão! O quê? É, todo esse tempo a gente trabalhando junto como Rangers, eu... Deixa eu confessar, galera! Ui, que legal, que legal! Eu sempre senti algo por você! Que fofo! Muito fofo, muito fofo! Eu queria saber se você não quer ser, sei lá, de repente, a minha... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Casal aqui no grupo, não! Não pode ser casal, isso! Não, Nalina, não! Não, isso aí! Se ficar de namorico, não vai proteger o mundo das forças do mal! É isso aí! Ah, agora eu fiquei curiosa pra saber o que ele ia me falar! É o quê? Você ainda tá em dúvida! Sim, lógico! Fala aí, então, Azul! Então, fala aí! O que você ia falar, Azul? Alguém me interrompeu, mas eu queria... Eu queria te pedir... É... Pra... Pra... AAAAAAAA! De novo, NÃO! AAAAAAAA! Por que você fez isso, Ranger Dourado? Ah, sei lá, não tava... Não tava afim de ouvir o bruburi, não! Ele é contra o amor, ele não gosta de pessoas que se amam! Ah, eu acho que ele teve uma paixão não correspondida! O Ranger Dourado! Aham! Eu? Não! Você tá inventando coisa, o Speed! Aham! Tá inventando coisa! Aham! É ok! Olha esse assunto, Speed! É recente! Ah, tá! Então, vai lá quebrar os blocos! Vai lá, vai lá, vai lá! Eu não aceitei! Ok! Oh, Ranger Dourado! Vocês já tem mais bloco aí? Os blocos aqui acabaram! Eu tô droppando pra você! Ah, peraí, Rosa! Essas argilas aqui! Oh, Azul! Tá caindo! O que que aconteceu? O que que os três caíram? Briga! Briga! Escorre! Briga! Briga! Quem que é o pé rapado que quer brigar aí? Tá me derrubando! Eu, você, eu ouço! Quer brigar? Vem pra cima! Não, não! Eu te admiro muito, Ranger Dourado! Briga! 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 Eu nem reagi! Não, não, não! Não! Ai, velho! Tá bom, agora só! Parou de ficar atacando os coleguinhas, tá bom? Vocês tão caindo demais lá no bode! Eita, você acalma aí! Tô esperto pra vocês! Relaxa, só te dei um item aí, cara! É, volta a construir aqui! Ah, vai socorro, galera! Isso! Deixa eu botar aqui! Tem azul, amarelo, verde, rosa... Não tá voltando um Ranger ainda? Ah! É verdade! É por isso que a gente tá assim mais maluca! Porque não tem um líder! É verdade! Precisa de um líder! Speed, você quer ser um Power Ranger, cara? O quê? Mas é claro que eu quero ser um Power Ranger agora! Então você vai virar um agora! O quê? O quê? Eu não vou virar, não! Agora a gente tem um líder! Eita, 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 galera! Vai, 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 vai com... Ei! O quê que... Uou! Eu me transformei no Ranger vermelho! Ah, olha só! Muito legal! Olha só! Aham! Agora não vai ter mais bagunça! Isso aí! Tá bom! Ó! A última tá... Ah! Ranger! Taquei o Ranger dourado no bote! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos no bote! Vai! Eu, hein! Ah! Vocês têm que obedecer o seu líder! Agora, Power Rangers, vamos construir a nossa cozinha! Ok! Vamos, vamos, vamos! Isso aí! Eu quero uma casinha pequena! Muito bloco, tio Spear! Vem cá, ô! Uh! Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu quero que você é o vermelho, não é mais um Spear, não! Toma aí! Eu sou o Ranger vermelho! Perfeito, perfeito! Olha o tanto de bloco que tem aqui! Eu tenho um bloco de terra, serve? Serve também! Aqui, ó! Ótimo! Eu vou plantar árvore! Toma pra você, pra você, pra você, pra você! Ah, verdade! Mais uma! Olha, seguinte! Ô Ranger dourado! Você pode ir pegando aqui, ó! E ir colocando os blocos aqui dentro desse... Pera aí, o vermelho? Eu irei pegar todos os blocos, ok? Ok, eu não tenho... Eita! Não, a primeira palavra que faz! Eu vou estar me pegando, mas eu vou dar um jeito! Com toda certeza, é o Ranger vermelho! Então pode tacar ele no vod! Tá bom! O Ranger vermelho? Beleza, é pra tacar o... O Ranger verde! Verde! Falei, verde! Verde! Ah, tá bom! Pera aí, esse aqui é o Ranger vermelho? Não, esse é o Ranger rosa! Ah, cuidado! Esse é o meu de olho! Você tá com um miopinho? O azul, ele é daltônico, então não sei se eu falar outras coisas. Ah, entendi! Eu acho que ele tem miopinha também, ele tá confundindo com o corpo! É mesmo? Que cor é ele aqui, ó, o Ranger azul? Esse é o Ranger dourado! Ah, e ela aqui? Essa, eu... Gente, vocês acham que eu... Essa é a Ranger rosa, eu sei das coisas, né? E ele aqui? Ah, pelo menos... Esse é o Ranger verde! É... Então, azul, taca o Ranger verde no Void! Tá bom! Ai, não! Assim? Ah! Eu falei que ele não sabe distinguir as cores muito bem! Meu Deus! É, literalmente! Mas eu acho que ele é meio bobo! É isso sim! É o problema dele! O problema dele é ser bobo demais! Aham! Olha aqui, Speed, eu peguei vários blocões aqui! Eu vou botar tudo no baú! Isso aí! Pode colocar aí no baú! Que agora, eu estou fazendo aqui, ó, a nossa casinha! Nossa casinha vai ser muito bonitinha! E, ó, eu quero que algum de vocês... Eu vou dar uma missão pra um de vocês! Eu quero que quem pegar a missão, faça... Traga a cama, uma de cada condição! O Ranger dourado! Beleza! Ah, o Ranger azul pra lá! Eu acho que... Ah! E eu acho que foi o Red de Verde que tacou ele! Eu passei dos limites! O Verde! Cara, eu estava segurando a ovelha e ela foi junto comigo! Ah, pera aí! Um cercadinho bonitinho pra ela não morrer e você fazer isso comigo, cara! Tá vendo? A ovelha caiu! Eita! Você encontra os animais? Então vai! Aham! Vai lá! Vai buscar a ovelha! Não! Eu acho que o vermelho que tinha que decidir as coisas! É isso aí! Eu que tenho que resolver as coisas! Agora, o Ranger dourado! Tenta pegar mais blocos desse aqui, ó, que tá aqui no chão, ó! Esse aqui é um bloco muito bonito, aqui, ó! E o Ranger azul está em busca da cama! Uh, perfeito! Isso aí também serve! Uh, valeu, valeu, valeu! Agora com esse daqui, ó! Só tô com azar pros ovos, cara! Só terminar com azar aqui... Nossa, esp... Oi! Você... Você constrói muito bem, cara! Uh, o que que é isso? Você tá falando de boca cheia! Ah, qual o problema? Você não... Você não pode... Ah, eu tô me jogando! Eu tô me jogando, eu tô me jogando, não valeu! Galera! Anormal! O que é isso? Missão do Ranger vermelho agora! Aqui e agora! Todos! Taquem o Ranger azul no Void! É! Aqui! Vem cá, Ranger azul! Taquem o Ranger azul no Void! Vai, Ranger azul! Taca ele! Ah, cadê? O que foi? Taca ele, taca ele! Ele já caiu! Meu Deus do céu, me diz que você que pegou o Ranger azul, Leão! Não, você é o Ranger azul! Eu sou o Ranger azul! Pra cima ou pro Void? Pro Void e pra cima! Ah! Ok! Parece que eles literalmente foram pro brédio! Ok! Agora é o seguinte! Power Rangers, eu quero que vocês peguem os blocos de falta! E azul, você é o responsável por pegar literalmente as camas! As camas, cara! Ah, camas! Aqui, ó! Oi, Speed! Eu consegui esses blocos aqui que você pediu! Uh! Ah, não é do mesmo! Eu acho que o Daltônico aqui é você, o Dourado! Ih! Rapaz, não é do mesmo mesmo! Ih, eu vou ter que quebrar mais! Boa sorte, Dourado! Eu peguei um bloco aqui também, que eu tô fazendo um bloco aqui, ó! É cama! Claro! O que foi isso? Quase que eu caio! Meu Deus! Alguém tacou agora quase mim, hein? Eu não fui! Eu tava pegando o bloco pra você, olha só! Consegui mais! Eu tenho... Agora eu acho que é o certo! Vem aí, tá molhado! Eu tenho um suspeito, deixa eu ver aqui, cadê? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Ah, não é esse ainda não, mas tudo bem! Aí, ó! Quem que tá porra? O Ranger Vermelho! Oi! Não foi eu, eu tô parado aqui! Consegui as camas de todos os Rangers, das nossas cores! Conseguiu? Sim! O Ranger azul é mais esperto do que... O que eu esperava? Olha só que ele tá atacando as coisas em mim, hein? Ih, foi mal! O Bane! Eu só ia jogar pra você! Aham, tô esperto pra você, tô esperto pra você! Caraca, ô Speed, eu errei a cor da madeira três vezes, cara! Isso tudo é culpa só, olha só! Você é um desastre como um pegador de blocos profissional, hein? Ah, mas vai dizer que ficou bonito, vai! É conceitual, cara! Nós somos cinco Rangers, né? Então... Aham! Pode colocar as camas aí, o Rei de Azul! Onde rosa, amarelo... Não, não, não! Olha só! Olha só pra quem eu fui pedir as camas! Olha só pra quem eu fui pedir as camas! Eu acho que não era pra você ter pedido pra ele! Ai, mas cadê a cor? Qual é a minha cama? Só a minha tá certa! Qual é a minha cama? Essa aqui é o Rei de Azul! É a vermelha aqui, ó! Essa aqui é a vermelha! Qual que é a minha? Qual que é a minha? E qual que é a minha? Cadê? A sua é a primeira aqui, ó! Essa aqui, ó! A amarela! E qual do Rei de Azul? Eu quero a cor de cocô! Eu quero a cor de cocô! Ixi! Essa aqui? Essa aí é a minha! Essa aqui é a minha! Essa aqui é a minha, ó! Na sua visão, acho que é essa aqui! Meu Deus do céu! É, essa aqui mesmo! Ah, vai pra lá, hein! Olha só, não importa a cor! Nós iremos dormir nessa cama e... Todas as vezes a vez! É! A verde é a minha! A verde é a minha! Essa aí é a minha! A verde é a minha! Mas qual que é a verde? Essa aqui, ó! Essa é a verde? Isso é preto! Ai, meu Deus do céu! É, literalmente aquela linha preta! Eu não tô entendendo nada, gente! Eu não tô entendendo nada de você, tá bom? Você é muito... Ele caiu no... Ai! Olha só, a verde é dourada! Eu tô quase caindo! Ih, foi sem querer, cara! Desculpa! Sei, tô esperto pra você! Olha só, galera! Falta mais alguns blocos de carvalho! E nós já vamos terminar a nossa casinha, hein! O que carvalho é isso aqui? Uh, a verde azul tá muito eficiente até! Olha só! Perfeito! Muito bem, a verde azul! Parabéns! Desce lá! Ai! Eu ia subindo todo! Você tá me atrapalhando! Eu faço de tudo! Eu me esforço! Mas só quem ganha longe é o Ranger azul! Eu não aguento mais essa vida! Mas você é o Ranger azul! Eu sou o Ranger... Ai! Ele é o Ranger azul! Eu acho que ele caiu! É, eu só acho que ele caiu! Meu Deus do céu! Ok! Agora... Boa, Ranger verde! O Ranger verde já tá colocando aqui, ó... Finalmente! A janela da nossa casa! Vai, valeu! Mas você é o azul! Você não é o verde! Fica quieto, amarela! Amarela! Eu sou rosa! Eu sei! Desculpa, eu sei! Eu sei! Ele não sabe! Eu sei! Olha o telhadão aqui, ó... Ele sabe? Meu Deus, ele não sabe nada! Peraí! Que telhado é esse? É o telhado da minha casa! É parecido! Nossa! Cara, eu só quero ver... Eu tô tentando copiar! Aonde o Ranger... O dourado vai terminar! Pode terminar esse telhado da sua casa aí! Eu quero ver! Eu quero ver agora! Então eu tô ansioso pra ver o telhado dessa sua casa aí, ó! Rapaz, mas é assim ainda! Acabou! Hã? Peraí! Já acabou? Aham! O telhado da sua casa é assim! É, ele tampa só a cama! Pra não molhar, né? Imagina eu dormindo molhado! Faz sentido! Rangers! Uma missão para vocês! Taquem o Ranger dourado no Void! Não! Vou ter que fugir! Pega ele! O azul pulou com o verde! Eu acho que ele pensou que ele era dourado! Ai, cara! Vamos lá, Ranger Rosa! Pega ele! Tá, eu vou tentar! Pega ele! Meu Deus, a Ranger Rosa é pior ainda! Eu vou... Pega ele! Pega ele mesmo! Sai, sai! O azul pulou! Pega ele! Pega o Ranger dourado! Pega o Ranger dourado! Ai, ai, ai! O que é isso? Não! Boa! Eu ia ameaçar vocês com aquilo! Aham! Tá bom! Olha só! Parece que a nossa casinha já tá quase terminando, hein? Tá ficando bonita, hein? Ó! Ô, Speed! Eu só acho que tem muita cama aqui! Eu acho que o Ranger... Meu Deus! O que você colocou dentro de cama? Tu não é o vento? Sou eu que sou... Pera, 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 pera! Eu acho que a gente tá em cinco Rangers! Acho que tá faltando mais uma! Tá faltando mais uma? Duas? Mas quantos Rangers tá faltando? É... Tem cinco! Entra aqui na casa! Entra aqui na casa, Speed! Agora ele não sabe contar, galera! Agora ele não sabe contar! Quatro! O Ranger Azul é tudo! Ele não sabe contar! Ele não enxerga as cores! Ele é míope! Eu também não vou contar! O Ranger Speed! Gostou? Gostou? Aham! Olha só! Telhado bacana! Mas, muito bem! Agora, enquanto o Ranger Azul tá confuso... Eu quero encerrar esse vídeo! E não tem problema! Agora eu vou parar pra pensar, né? O Ranger Verde sumiu! Ah! Olha ele! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Ele tá... O verde tá caindo no Void, cara! É, eu, hein? Olha só! Então, esse foi o vídeo! Eu espero que todos vocês tenham gostado! E olha só a casinha dos Rangers! Vamos! Casa feia! Uma missão! A nossa casa! Uma nova missão para os Power Rangers! O quê? Peguem! Ah! É... Peguem o Ranger do lado e toquem no Void! Não! Me deixem em Void! O cara da casa tava bonitinho! Você não é o dourado, Azul! O quê? Ah! Nem você! Não! Ei! Ah! E eu também não aguento mais! Até mais! Até mais!